Bom dia Rapaz, foi a novidade aí que tem O treinador do Fortaleza assinou mais um ano, não foi? Tá aí, ó O treinador do Fortaleza não vai mais sair O goleiro do Ceará vai pro Fortaleza agora Pronto, né? É Série C mesmo, né? Próximo ano é Série C Tá na B, né? Tá doido? Sim, mas... Ai, cai pra C, né? Cai pra C, né? Cai lá pra C, nada, mano Cai lá pra C, mano Cai, né? Cai, né? Tem que fazer um time bom pra subir de novo Time bom só que precisa fazer o Fortaleza, mano Foi o Corinthians, Vasco Um monte de time querendo treinador E o treinador foi no time do Fortaleza, mano Presidente macho, mano Comprou até o goleiro do Ceará agora Não ganha mais, mas agora ele ganha mais 700 mil Agora é mais de um milhão, mas que ele vai ganhar Porque ele só ganhava só 400 mil Não, só 400 mil Vai ganhar 700 mil agora, mano, do Ceará Do Fortaleza Agora é mais de um milhão que ele vai ganhar, mano Faz o Fortaleza estar demais, tá? Mas pode Recusou a proposta do Vasco Corinthians Atlético Mineiro Rapaz Pra tu ver o que é torcida E que é presidente do Fortaleza Acaba macho, né? Aguentou E vai acabar com o Ceará O goleiro O melhor que o Ceará tinha era o goleiro O Fortaleza comprou Acaba nada, mas lá acaba nada Acaba nada Que sai, contrata o outro Sem mais goleiro ruim Que sai, contrata o outro E aí, Netinho E aí, vai pra namorada hoje? Me responde Vai pra namorada hoje? Eu não Aí não? Ela não vem pra lá hoje, não E não, né? Ela vem só na semana Ah, tá certo E na semana ela não vem, não Dia de sábado, domingo, ela não vem, não Pronto, pois eu não vou Vou pra rua agora Se o namorado não vem Eu vou pra rua E aí, Vidal E aí, irmão Como pô, o negócio tá no meu propósito do prefeito Eu vou poderar É, o prefeito O tido prefeito da Canaã Show, papai Tamo junto É o Tapioca aí O representante da Canaã aí Homem forte da Canaã, né? É o Tapioca Diz aí, Neto Tapioca É o Tapioca É o Tapioca Representante forte da Canaã Do Trairi Um dos maiores prefeitos Já entrou na gestão do Trairi Pra trabalhar como esse daí Não tem não Esse homem vai trabalhar Os prefeitos do Trairi aí Tá escolhido o melhor do estado do Ceará Netinho É show, papai Tamo junto misturado É show, pai Praia bonita Mudaú Freixeiras É show Tamo junto misturado Aí o meu amigo Netinho Baratinho do bairro Do Cruzeiro Só pode Amém